Se você gosta de receber dividendos, você está no lugar certo. E hoje eu vou te trazer seis empresas que anunciaram dividendos e a Datacom ainda se encontra em aberto. Vamos falar sobre valores, Datacom, data de pagamento e, é óbvio, alguns destaques sobre algumas dessas empresas. E a primeira delas não é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores, porém é um ativo que bonifica com muita frequência. De 2013 a 2023, ele só falhou em bonificar no ano de 2014 e também no ano de 2023. Tivemos duas bonificações de 20%, uma em 2019 e outra em 2015. Ganhar dividendos é bom, agora ganhar novas ações no 0800 gratuitamente que irá te gerar novos dividendos com certeza é melhor ainda. E qual é esse ativo? O Banco Bradesco, um dos dividendos mais aguardados da Bolsa de Valores. E é sempre importante lembrar que se trata de um anúncio de juros sobre capital próprio, ou seja, ele é tributado em 15%. Diferentemente dos dividendos que são isentos de imposto de renda, quando uma empresa anuncia JCP, existe a tributação de 15% e sobre esse valor bruto será descontado esses 15% de IR. É importante lembrar que o valor anunciado do Banco Bradesco será pago em duas parcelas. A primeira delas, no dia 2 de 1 de 2024. O valor de R$0,17 na sua ação ordinária e R$0,19 na sua ação preferencial. Até porque a ação final 4 paga dividendos 10% superiores aos atribuídos à ação final 3. Bombeiro, a cotação deveria ficar exatamente em 10%. Em tese, sim, porém não é isso que acontece. E eu vou te mostrar como você pode se beneficiar dessas distorções de cotação. O segundo pagamento será de R$0,44 na sua ação ordinária e R$0,49 na sua ação preferencial. E ele será pago no dia 28 de 6 de 2024. Somando, sim, um valor bruto de R$0,62 por ação ordinária, um yield de R$4,33 na cotação atual e um valor de R$0,68 na sua ação preferencial, um yield de R$4,21%. A data compra para ter direito a esse valor é o dia 21 do 12. Agora, quem comprar as ações do Banco Bradesco no dia 22 do 12, em diante, esse não terá direito a receber esse valor que se encontra em aberto. A diferença entre os valores de dividendos da BBDC3 e BBDC4 é de 10%. Em tese, a cotação deveria ficar exatamente em 10%. Porém, não é isso que ocorre. E é aí que você entra, consegue pagar mais barato e potencializar os seus dividendos. Até porque o dividendo é pago pela quantidade de ações. E se você, com o mesmo valor investido, conseguir uma maior quantidade de ações, o seu dividendo será potencializado. Qual ação paga o melhor dividend yield na cotação atual? Eu vou simular quanto você precisaria ter investido para receber R$1.000 de dividendos de acordo com esse valor que se encontra em aberto. Lembrando que eu já coloquei o valor líquido, descontando os 15% de IR para você entender da melhor forma possível como você pode ganhar mais dividendos com o mesmo valor investido, utilizando a cotação atual que eu gravo esse vídeo. Para alcançar R$1.000 de dividendos, precisaríamos ter investido na ação final 3 um valor de R$27.156,31. Conseguiríamos adquirir um total de 1.883 ações, chegando assim a R$1.000 de valor líquido na nossa conta da corretora. Já para alcançar R$1.000 da ação final 4, precisaríamos de R$27.914,53. Adquirimos 1.709 ações, receberíamos R$1.000 de dividendos. Bombeiro, qual ação está com o melhor dividend yield na cotação atual? A sua ação final 3, um yield de 3,68%, enquanto a ação final 4, 3,58%. Uma diferença de 0,10% de dividend yield. Bombeiro, então como ganhamos mais dividendos com o mesmo valor investido? Vamos fazer dessa forma, pegar o valor investido na ação final 4 e jogar na ação final 3. Na cotação atual que gravamos esse vídeo, utilizando esse valor líquido de R$0,53 por ação. Ao invés de adquirir 1.709 ações, conseguiríamos adquirir 1.936 ações. Nessa simulação, receberíamos R$1.000 de dividendos. Jogando esse valor na ação final 3, conseguiríamos receber R$1.027,92 de valor líquido. Só que não para por aí, pois o Banco Bradesco é um ativo que bonifica os seus acionistas com muita frequência. Simulando uma bonificação de 10%, alcançaremos 171 ações bonificadas, pois adquirimos 1.709 ações. Jogando o valor da ação final 4 na ação final 3, além de conseguir receber um dividendo a mais de R$1.027,92, conseguiríamos 194 ações bonificadas. E é assim que o seu dividendo e bonificação é potencializado no longo prazo. A segunda empresa é uma elétrica. Como eu sempre falo, o setor elétrico concentra a maior quantidade de boas pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores. E se você deseja montar uma carteira previdenciária, o setor elétrico não pode faltar no seu portfólio. E não é à toa que ele é a base da nossa carteira aqui do canal. Ao analisar a diversificação setorial, olhando somente em ações, vamos alterar aqui para as ações, fica evidente que o setor elétrico é a base desse portfólio, 51,1%, considerando somente a nossa carteira de ações. Agora, quando pegamos a nossa carteira total, incluindo fundos imobiliários, que representam 28,8% do nosso portfólio, e a renda fixa 5,1%, o setor elétrico corresponde a 33,8%, seguido do setor de seguros e também o setor financeiro, que é a base da nossa carteira de ações. E essa elétrica é a Neo Energia, que anunciou o juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 0,41 por ação, dividindo pelo a cotação atual que eu gravo esse vídeo, corresponde ao yield de 2,06. Para ter direito a receber esse valor, a data como é o dia 4 de 1 de 2024, a parte ruim é que o pagamento está previsto para ocorrer até 31 de 12 de 2024. A terceira empresa será a Ferbasa, um ativo que está sempre presente aqui no canal, pois tem uma frequência muito grande de anúncios e rendimentos, durante o fim do ano. E não se esqueça que, além desse valor, ela se encontra com um desdobramento em aberto, sim, um desdobramento de 1 para 4 ações. E caso você queira conferir as datas e saber como você faz o ajuste do seu preço médio em um desdobramento, tem um vídeo que já está pronto. Vou deixar passando aqui, onde eu mostro todo o passo a passo do desdobramento. Na FESA 3 e FESA 4 existe a diferença de valores. Enquanto a FESA 3 anunciou 0,76 por ação, correspondendo ao yield de 1,21%, a FESA 4 anunciou 0,84 de juros do capital próprio, um yield de 1,95 bruto na cotação atual. E um ponto positivo é que o pagamento irá ocorrer poucos dias depois, pois ele está previsto para cair na conta do acionista, que possui Ferbasa na carteira no dia 27 de 12 de 2023. O próximo ativo é uma empresa que conseguiu dar a volta por cima, saiu do prejuízo para lucros crescentes. E não é à toa que a partir de 2018, com seus lucros crescendo de forma muito robusta, a empresa voltou a pagar bons dividendos e também a bonificar os seus acionistas com muita frequência. Inclusive, em 2023, ela bonificou em 10%. E se considerarmos de 2020 a 2023, 2023 ela bonificou 3 vezes, 2020 uma bonificação de 16,6%, 2022 10% e, como eu disse, 2023 novamente uma bonificação de 10%. E como o dividendo nada mais é que uma parcela do lucro que é distribuído aos acionistas, a empresa Home 3 voltou a dar lucro e, além de pagar bons dividendos, tem feito bonificação com muita frequência. A Home 3 anunciou o JCP, o valor bruto será de 16 centavos por ação. Se a gente dividir pela cotação atual, chegamos a um yield bruto do anúncio de 1,35%. Para ter direito a esse valor, a data com é o dia 18 do 12 e o pagamento está previsto para ocorrer no dia 27 do 12 de 2023. E ainda temos duas empresas com a data com em aberto. Quase, quase chegamos ao mega dividendo durante o vídeo de hoje, pois temos uma empresa com esse valor em aberto que o yield se aproximou de 5%. E, novamente, esse será o anúncio de JCP da Fleury. As empresas costumam anunciar durante o mês de dezembro diversos juros sob capital próprio para aproveitar um benefício fiscal. Diferentemente dos dividendos, como eu disse, no JCP temos essa tributação. Bom, meiro, por que uma empresa, ao invés de anunciar dividendos, que é isento de imposto de renda, ela anuncia JCP, que é tributado em 15%? Pois, quando uma empresa faz esse anúncio, ela consegue o benefício fiscal e, dessa forma, paga menos imposto. O valor anunciado foi de R$ 0,26 por ação, chegando ao yield de 1,51%. Para ter direito a esse valor, a data com é o dia 15 do 12 e o pagamento está previsto para ocorrer no dia 28 do 12 de 2023. E esse será o único anúncio de dividendos. Da Eucatex, Eucatres anunciou R$ 0,59 por ação, o yield bruto de 3,54%. Já sua ação preferencial, a ação final 4, anunciou um valor superior de R$ 0,65 por ação, o yield de 4,29%. Para ter direito a receber esse dividendo, a data com é o dia 15 do 12 e o pagamento está previsto para ocorrer no dia 27 do 12 de 2023. Se você possui alguma dessas empresas na sua carteira, é sempre importante lembrar que na data X o valor do dividendo e JCP é descontado da cotação e por isso sempre buscamos comprar boas empresas, empresas lucrativas e o dividendo é sempre consequência. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.